Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas. Meu querido, meu querido, tá rolando aqui. Agora, estou gravando física, dinâmica, física. Aula 21 é uma aula de exercícios, tá? A playlist de dinâmica já está completa no meu canal. No final do vídeo eu deixo o link para você se achou esse vídeo aqui, tá bom? Aqui é resolução de exercício. Exercício número 141 da minha lista, que você pode pegar no site, gratuito, para todo mundo. Sempre foi, sempre vai ser. O meu trabalho é tudo gratuito. Exercício número 141. Eu vou pôr isso na sua tela. Você pausa o vídeo e lê comigo. Tenta resolver. Depois eu solto o vídeo e você lê junto comigo, tá bom? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, o exercício 141, que é o Nonesp, disse assim. Segundo informação da empresa fabricante, um trator florestal, trator florestal de rodas 545C, é capaz de arrastar toras por meio do seu cabo, exercendo sobre elas uma força de 2 vezes 10⁵ N, com velocidade constante de módulo 2 m por segundo, desprezando a massa do cabo e supondo que a força por ele exercida seja horizontal e paralela ao solo, determina a potência útil desenvolvida pelo trator. Como é que é agora? Ele te deu a força que o trator faz e a velocidade com que o trator consegue se deslocar. E te perguntou qual é a potência, tá bom? Então, ó, bota aqui para a luz que eu te explico, ó. Galera, então o que está rolando? Lembre-se, potência e energia pelo tempo. Quando se trata de energia mecânica, é muito comum você poder trabalhar a energia na forma do trabalho. Então, lembre-se, potência, energia pelo tempo, mas energia, trabalho pelo tempo. Qual a expressão do trabalho, Guaró? Nesse caso, trabalho pode ser escrito como sendo a força do deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, lembra? Dividido pelo tempo. Então, ó, essa expressão pode ser escrita assim. Muito bem, mas o que é deslocamento pelo tempo mesmo, professor? Velocidade, né? Então, gente, para esses problemas, a gente vai usar essa expressão algumas vezes nessa aula, tá? Para esses problemas que envolvem força e velocidade, a potência pode ser dada nesse formato aqui, tá? Força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e a velocidade, tá bom? E é muito comum também, mas muito comum mesmo, que o cosseno seja o cosseno de zero. O cosseno de zero graus, que é um. Quando é o caso, por exemplo, do trator, o trator está puxando uma tora e a tora está indo nesse sentido. Ou seja, a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido. Então, o ângulo é zero. Se o ângulo é zero, o cosseno de zero é um. É muito comum ficar a potência apenas como sendo força vezes velocidade. Entendeu, meu querido, minha querida? Lembrou, lembrou? Então, vamos continuar. Ele quer saber o valor da potência? Beleza. Mas agora ficou fácil, né, Boala? Ficou. Ele falou que, eu estou lendo ali, ó, que o módulo da força é 2 vezes 10⁵. 2 vezes 10⁵ e que a velocidade que ele consegue fazer é 2. 2 metros por segundo. Logo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10⁵. O que, o que, o que? Potência é dada em watts. Isso mesmo. Watts. Potência e energia pelo tempo. Joule por segundo. Joule por segundo no SI é o Watt. Está aqui. Está bom? Resposta letra, letra nenhuma. Não tem. É dissertativo. Tá? Bom, meu querido, minha querida, vamos continuar então. Vamos fazer o 142. Mas antes, ó, lembre-se. Gente, lembre-se que esse projeto aqui do Sobrevive de Parcerias, esse aqui é um vídeo da parceria, o professor Boaro e Limit Education, o Colégio Limit Educacional, que traz esse conteúdo para vocês. Esse meu projeto, ele sobrevive de doações, sobrevive de parcerias e ganho que eu tenho do YouTube graças às propagandas que tem nos vídeos. Então, assim, um pouquinho de cada coisa para poder manter o projeto. Se você quiser ajudar com doações, na primeira linha da descrição do vídeo, está a informação no espaço do site para doação. Beleza? Meu querido, minha querida, vamos ao 142. Dá uma olhada na sua tela, ó. Bom, questão 142, que a Ana Well diz assim. O motor cuja potência nominal é 6 vezes 10² watts, eleva um corpo de peso 6 vezes 10² newtons até uma altura de 5 metros, com velocidade constante de 0,5 metros por segundo. Nessas condições, o rendimento do motor vale... Opa, como é que é, Boaro? Bom, gente, potência nominal, 6 vezes 10² watts, ou seja, é a potência que esse motor, gente, pega da tomada. Em outras palavras, é a energia pelo tempo que o motor pega da tomada, tá bom? E aí ele vai conseguir levar um corpo de 6 vezes 10² newtons. Note que o corpo já está dado com peso, não é a massa, já é o peso, tá? A uma altura de 5 metros, com velocidade constante 0,5 metros por segundo. E ele quer saber o rendimento do motor, tá? Então, vamos calcular a potência efetiva que ele está conseguindo fazer aí. E aí a gente compara com o que ele tem dado de potência nominal, tá bom? Então, volta aqui para a lousa que eu te explico, meu querido, minha querida. Muito bem, galera, então, ó, tranquilo, 1, 4, 2, exercício número 1, 4, 2. Como é que a gente pensa, Boaro? A gente pensa assim, ó. Ele disse que subiu, objeto, até uma altura, aqui um desnível de 5 metros, né? Estou relendo ali no exercício, uma H de 5 metros, com uma velocidade constante de 0,5 metros por segundo. Então, veja só, como é que você pode calcular? A potência pode ser calculada como sendo a força vezes a velocidade. Se ele subiu com a velocidade constante, olha só. Aqui está a força peso, aqui está uma dada força para cima para fazer ele subir. Se ele subir com a velocidade constante, essa força aplicada para cima e o peso são iguais em módulo, né? Por quê? Porque a força resultante está dando zero. Bom, então, se a força está sendo a mesma que o peso, na hora em módulo, eu posso calcular a potência, que é a potência, gente, pelo amor de Deus, como sendo a força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e a velocidade, né? A força é para cima, a força que o motor está fazendo é para cima e o deslocamento é para cima. Então, esse ângulo aqui é zero, o cosseno de zero é um. De novo, meu querido. E querida, cara, como é legal gravar, viu? Eu estava gravando aqui agora pensando assim, meu, vai ter uma galera que vai precisar disso aqui, vai usar isso aqui. A galera vai estar estudando para a prova, vai estar estudando para o vestibular e tal, e vai querer fazer exercício de potência. E aí ele vai fazer isso aqui, vai fazer os outros e ver a teoria. Legal, cara. E deu um prazer, assim, de fazer isso para vocês. Bom, estou compartilhando com vocês esse sentimento, tá bom? Então, galera, o cosseno de zero é um. E não é difícil para o professor gravar, né, meu? Quantos anos eu já trabalho com isso? Fazer isso aqui para vocês é muito bacana. Vai, vamos trabalhar. Potência, força e velocidade. Então, a potência, quanto que é a força? Boa, a força é a mesma que o peso em módulo. Eu não anotei aqui, eu esqueci. Seis vezes dez ao quadrado. Seis vezes dez ao quadrado, vezes a velocidade, que está dada ali na questão também, que é meio metro por segundo. Então, meu querido, minha querida, multiplicar por meio, eu mesmo dividir por dois, não é assim? Então, vai ser a potência. Essa aqui eu vou chamar de PU, porque a potência é útil. É a potência que, de fato, o motor está transferindo para o objeto, que, de fato, está dando certo. É o último, verdadeiro, digamos assim. Então, três vezes dez ao quadrado, bate. Então, isso aqui é o que, efetivamente, o motor está conseguindo transferir, certo? Certo. Mas, ele me disse, no começo, que a potência nominal é de seis vezes dez ao quadrado. Está dando três vezes ao quadrado. Opa! Rendimento, meu querido, minha querida. O que é rendimento mesmo, Boarô? Rendimento, galera, é uma coisa simples. Apresentamos pela letra ainda. Rendimento é uma coisa simples. É, daquilo tudo que ele está pegando, que ele está consumindo, quanto que, efetivamente, ele está conseguindo transferir para o sistema. Entendeu? O motor a gasolina, de toda a energia que o motor a gasolina pega da queima da gasolina, quanto que, efetivamente, ele consegue usar de um motor elétrico, de tudo que ele pega da tomada, quanto que, efetivamente, ele consegue transferir? Essa é a ideia. Então, o rendimento pode ser escrito como sendo a energia útil pela energia total, na comparação, ou potência útil pela potência total, tanto faz. Pode ser escrito como sendo a potência útil pela potência total, meu querido, minha querida. Quanto que é a potência útil, Boarô? 3 vezes 10 ao quadrado. Quanto que é a potência total? Ele deu no texto. 6 vezes 10 ao quadrado. Ah, então, peraí. Então, peraí, ó. Gente, isso aqui é meio, né? Então, vai ficar 1 sobre 2, que é meio. Meio é 0,5. Mas 0,5 decimal corresponde a quantos por cento? Isso, 50%. Então, o rendimento N é igual... Deixa eu ver aqui, não cortou, não, né? Dá pra ler, né? N é igual a 50%. Essa questão tem alternativa? Tem e não tá em percentual, não. Tá em decimal mesmo, tá? 0,5. Resposta, letra... Letra D. Resposta, letra D. Tá bom, meus queridos? Então, é isso. Fizemos 1,4,1. Fizemos 1,4,2 agora. Agora, vamos a 1,4,3. Vamos fazer 5 exercícios nessa aula. Tá? Tem algum segunda fase... Segunda fase não, primeira fase. Tem dois de primeira fase, que é bacana pra você treinar legal, tá bom? Então, ó, dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão 1,4,3 diz assim. Um carro está com velocidade constante de 108 km por hora. 108 km por hora, 30 m por segundo, né? Tem que estar meio automático, isso já na sua cabeça, hein? 36 km por hora, 10 m por segundo. 72 km por hora, 20 m por segundo. 108 km por hora, 30 m por segundo, tá bom? Bom, a potência do motor é de 75 kW. Nessas condições, a força oposta ao movimento do carro tem intensidade em newtons igual a... Ah, galera, é semelhante ao que nós fizemos, né? O carro está indo a uma dada velocidade, certo? Essa velocidade é constante. Agora, o motor está fazendo uma força. Para que ele vá com velocidade constante, o motor está fazendo uma força, então tem uma resistência aí para trás e está segurando o carro, claro. Então, ele quer saber, dada a potência, dada a velocidade, ele quer saber a força. É isso, tá bom? Então, voltando para o nosso que eu explico, ó. Então, galera, é isso aqui, ó. A força que o motor passa para frente, uma força de atrito para trás. Essas duas forças são iguais em módulo, por isso que ele vai com velocidade constante. Então, fica potência é força vezes velocidade, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e a velocidade. Bom, nessas condições, a força oposta ao movimento do carro tem intensidade em newtons. Como ele quer saber o módulo? Aqui, a força seria contrária e tal, você teria que pegar um cosseno de 180, mas por uma força contrária negativa e tal e tal, mas não precisa. Como ele quer em módulo, não se preocupe com o sinal, tá bom? Então, a potência... Cadê a potência? 75 quilowatts, 75 mil watts é igual à força, que é o que ele quer, vezes 30, né? Tem velocidade, lembrando, 108 quilômetros por hora igual a 30 metros por segundo. Se você está na dúvida, vai lá no rascunho e faz a conta, dividido por 3,6, né? Meu querido, minha querida, ó, 108 quilômetros por hora, dividido por 3,6, é igual a 30 metros por segundo. Bom, então, continuando a conta aqui, cancelo 0 com 0, 75 por 13 é 25, Então, vai ficar a força F igual a 25 com 2 zeros, né? 2.500, 2.500 o que, Boarou? 2.500 newtons, tá? Nas alternativas, está em potência de 10. Então, ele escreveu assim, ó, Aqui ainda aparece pra você? Aparece, eu escrevi aqui embaixo. Não vai ficar cortado, não, né? Não. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 da terceira newtons. A resposta está assim pra você. Tá bom? Meu querido, minha querida, resposta letra E. Resposta letra E. Tá bom? Legal, né? Bastante importante, tá, gente? Bastante importante essa abordagem de rendimento, de potência de uma força. Bastante importante mesmo. Muito bem. Então, vamos ao 144. Dá uma olhada na sua tela, ó. Meu querido, o 144 diz assim, ó. Nos manuais de automóveis, a caracterização dos motores é feita em CV, cavalo-vapor. Essa unidade proposta no tempo das primeiras máquinas a vapor correspondia à capacidade de um cavalo típico que conseguia erguer na vertical com o auxílio de uma roldana, um bloco de 75 kg na velocidade de 1 m por segundo. Opa! Galera, esse exercício é interessante porque quem não sabe o porquê do cavalo, né? A unidade de medida de potência para o motor do carro, o cavalo, vai aprender nessa questão. Então, galera, isso aqui é o quê? Ele nos disse que isso vem da época dos motores a vapor, que correspondia à capacidade que um cavalo tinha de levantar um bloco de 75 kg a velocidade de 1 m por segundo, tá? Bom, para subir uma ladeira inclinada como na figura, um carro de 1.000 kg, mantendo uma velocidade constante de 15 m por segundo, 54 km por hora, desenvolve uma potência útil em cavalos. É aproximadamente D. Então, peraí, peraí. Como é que é agora? Galera, sem problema. Nós temos o peso do objeto e a velocidade em que ele sobe. Nós temos a massa, né? A massa do objeto e a massa do carro e a velocidade em que ele se desloca. Então, a gente faz o cálculo e compara essas potências, tá? Ele nos deu do objeto como referência e do carro para a gente calcular, tá bom? Então é isso, ó. Volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Galera, então vamos lá, ó. O peso do objeto, primeiro eu vou calcular aqui a potência desse cavalo, o que é um cavalo. Não sei se vocês sabem, mas, gente, quando os caras criaram as primeiras máquinas a vapor, que eles iam, fabricante, né? Que ele ia vender essa máquina para as pessoas que iam comprar, ele tinha que dar como referência o que essas pessoas tinham de noção. No caso, eram os cavalos, né? Claro. Então, ele chegava uma pessoa e falava assim, olha, essa máquina, ela é capaz de executar o trabalho equivalente a 3 cavalos, a 5 cavalos, a 10 cavalos, tá? Nessa ideia que vem um cavalo. Porque, veja só, a potência não é a força vezes a velocidade? Potência é a força vezes a velocidade. A potência aqui, no caso, é essa força para subir esse objeto. Esse objeto tem uma massa de 75 quilogramas, então são 750 N. Então, 750 N vai subir a velocidade constante de 1 metro por segundo. Não é isso? Estou conferindo ali os dados. A 1 metro por segundo. Então, 750 vezes 1, 750 mesmo. Então, a potência, gente, 750 watts corresponde a 1 cavalo. Entendeu a ideia? Ah, então, 750 watts é igual a 1 cavalo. Vapor. Entendeu? Então, se você tem um carro que tem uma potência de 70 cavalos, um carro de motor, um carro popular, 70, 80 cavalos, motores de hoje em dia, ele tem equivalente a 70, 80 cavalos mesmo que conseguiam fazer esse trabalho aqui com essa potência. Entendeu? Bom, então, agora vamos para o carro do problema. O carro do problema é o seguinte. Tem aqui, ó, uma pista inclinada. Então, ele está subindo aqui. Ó. Está subindo aqui com uma dada velocidade de 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Tá. Mas, o plano é um plano inclinado. Então, tem um peso aqui, certo? E esse cara aqui vai estar vencendo. Ele vai ter que estar subindo aqui. Ele vai ter uma força para cima. Essa força para cima vai estar vencendo o quê? Bora, ó. Vai estar vencendo o PX. Então, ó, continuando aqui. Essa força aqui para cima é correspondente ao PX, para que ele suba o túmulo site constante. Plano inclinado, galera. Questão de plano inclinado. Extremamente importante, hein? As minhas aulas estão detalhadas. Pega no começo da playlist e você entende tudo. Quanto que é o ângulo aqui? Bora, ó. Ele não deu ângulo, mas ele falou que o seno de ângulo vale aproximadamente 0,1. Então, seno de θ, aproximadamente 0,1. Que é o ângulo térmico. Então, fica assim. PX é P vezes seno, né? Lembra de plano inclinado? PX é P vezes seno. Se tem dúvida, volta na aula de plano inclinado. É extremamente importante. Então, PX é igual ao peso. A massa do carro é mil, né? Então, o peso são 10 mil. Então, 10 mil newtons vezes 0,1. Então, PX vai ser 10 mil vezes 0,1 que é mil. Mil newtons. Esse é o PX. Tá. Mas, PX, então, corresponde ao F, para que ele suba com velocidade constante. Então, a potência efetiva que esse motor está transferindo para o carro, que eu vou chamar de PU, de PU útil também, vai ser igual a força vezes velocidade. Então, o cosseno aqui também é cosseno de 0, né? Porque ele está indo assim, ó. A força que o motor faz é para lá. Ele está indo para lá. O cosseno de 0 é 1 também. Então, vai ficar a força que vale mil vezes a velocidade que vale 15. Ou seja, 15 mil. 15 mil watts. Meu querido, minha querida, 15 mil watts. Aí, agora o regra de 13, né? 750 watts corresponde a um cavalo. 15 mil watts corresponde a X cavalos. Só isso. Tá? Vai ficar assim, ó. Ou então, basta você dividir isso aqui, né? Basta você dividir isso aqui por 750. Então, a potência útil vai ser igual. 15 mil dividido por 750. Ó, vamos pensar assim. 150 por 75 são 2, né? 150 por 75 são 2. Cancela esse 0 com esse 0 aqui, ó. 150 por 75 é 2. Então, 1.500 por 75 é 20. 20. CV. O que é o CV, Boarô? Cavalos. Resposta da letra A. Entendeu? Gente, tem gente que confunde isso. Não é porque o seu carro, o carro do seu pai, da sua mãe, ou o carro que você anda, tem 150 cavalos, 130 cavalos, que ele usa essa potência total a todo momento. Claro que não. Essa é a potência máxima que o motor desenvolve naquela situação de aceleração máxima, de velocidade máxima, que tá se enforçando o motor ao extremo. Entendeu a ideia? Quando você parte, você amaflo abre, que você sai acelerando devagarinho, você sai trocando a marcha devagarinho, velocidade pequena. Quando ele tá na estrada, sei lá, 80 por hora, que o cara tá só encostando o pé pra manter a velocidade 80 por hora, a potência de fato utilizada ali é muito menor do que essa potência máxima. Entende como funciona? Na situação descrita, esse carro tá desenvolvendo uma potência de 20 cavalos, né? Um carro popular qualquer tem 70 cavalos. É uma situação tranquilinha, que ele tá subindo a 50 por hora numa inclinação pequenininha. Entendeu o que funciona? Bom, então é assim, meu querido, minha querida. Então, vamos ao exercício número 145. Ah, desculpa. Esse aqui era 144. Eu marquei errado ali, tá? Esse aqui é 144, mas tudo bem, agora já foi. Então, agora vamos fazer o 145. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão número 145 diz assim, ó. Então, em um terminal de cargas, uma esteira rolante é utilizada para transportar caixas iguais de massa 80 quilogramas, com centros igualmente espaçados de 1 metro. Quando a velocidade da esteira é de 1,5 metros por segundo, a potência dos motores para mantê-la em movimento é P0. Em um trecho de seu percurso, é necessário planejar uma inclinação para que a esteira eleve a carga a uma altura de 5 metros, como indicado. Para acrescentar essa ramba e manter a velocidade da esteira, os motores devem passar a fornecer uma potência adicional aproximada de... Galera, entenderam o que tá rolando? Olha a figura aí. As esteiras... A esteira tá puxando essa sequência de caixas, que dá uma potência inicial P0. Não importa a potência inicial, porque ele não quer saber a potência total final. Ele quer saber o que vai ser acrescentado apenas. Porque quando ele colocou esse desnível, o que vai acontecer? Uma energia a mais vai ter que ser fornecida para que ela vença a questão da energia potencial gravitacional aí, né? Essas caixas estavam em certo nível, vai ter que ir para um outro nível, a energia vai ter que ser maior, claro. E ele quer saber qual é a potência adicional que esse motor vai ter que fornecer para que isso continue com essa velocidade, tá? Então, assim, isso pode gerar alguma dificuldade no primeiro momento de interpretação, mas você tem que tentar fazer, rabisca, coloca as fórmulas, tenta, pensa e tal. Eu vou fazer com um método aqui que eu achei bastante interessante para você entender o que tá acontecendo, tá bom? Que é bastante útil quando você resolve problemas que envolvem esteiras, tá? Então, ó, volta aqui para a luz que eu te explico. Bom, galera, então eu já tô fazendo aqui para você a situação final que ele vai ter que vencer. Então, tá vindo uma sequência de caixas aqui na esteira e ele vai ter que subir e vencer essa rampa aqui. Se a distância entre cada centro é de um metro, então a distância entre cada extremidade também aumenta, tá? Isso vai ser útil daqui a pouquinho, como você vai perceber. Lembre-se, potência é energia pelo tempo. A potência é energia pelo tempo, certo? Certo. A energia adicional está associada à energia potencial gravitacional, então vai ser o MGH pelo tempo. Essa é a ideia. Ele vai ter que vencer aqui, ó, ele vai ter que ganhar esse MGH pelo tempo. O G, tranquilo, o H é dado. A questão está nesse M por ΔT. Esse M por ΔT, gente, é uma coisa que eu vou chamar aqui de fluxo de massa. Chamemos assim, tá? Por que voar o fluxo de massa? Porque é massa pelo tempo que vai passar lá. Eu vou representar, sei lá, pela letra F. Tá? Fluxo de massa eu vou chamar pela letra F. Nós vamos, então, pensar um pouquinho sobre esse fluxo de massa, para que você possa entender. Aí, entendendo esse fluxo de massa, acabou o problema, né? Então, veja só. Ele nos disse que aquela esteira está indo a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. 1,5 metros por segundo. Gente, se fosse 1 metro por segundo, bastava você pensar que é equivalente a levar uma caixa por segundo, né? 1,5 metros por segundo, uma caixa por segundo. 1 metro por segundo, né? Seria uma caixa por segundo. Mas é 1,5. Seria equivalente a uma caixa e meia por segundo. Então, seria equivalente a levar a massa de uma caixa e meia por segundo. Você concorda? Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar em 2 segundos? Porque é só para facilitar a conta. Então, vamos pensar assim, ó. Para o intervalo de tempo ΔT de 2 segundos, 2 segundos, ele vai andar um ΔS de quanto? Ele vai dar um ΔS de 13 metros. Se é 1,5 metros por segundo, em 2 segundos, ele anda 3 metros. Bom, se em 2 segundos, né? 1,5 metros por segundo, 2 segundos, 3 metros. Beleza. Então, em 3 metros, quantas caixas ele transportou, em outras palavras? Quanto de massa passou nisso que eu chamei de fluxo de massa? Ó, se eu pego a ponta aqui, galera, desse ponto X, que é a minha referência das caixas que estão chegando, então, em 2 segundos vai ter andado uma caixa, duas caixas, três caixas. Nota que a pontinha da quarta caixa vai ter chegado a esse ponto X, mas ele ainda não subiu, entendeu? Não teve ainda esse fluxo, essa massa da quarta caixa não entra no cálculo do fluxo. Então, eu tive 3 caixas, entendeu? Então, a massa total é a massa equivalente de 3 caixas. 3 vezes 8, 24. Então, 240 quilogramas. Entendeu a ideia? Entendeu? Então, em 2 segundos, ele levou, ele transportou, em 2 segundos, ele transportou a massa equivalente de 3 caixas. Entendeu? Então, ó, continuando aqui. Bom, então vamos pensar assim. Aqui, a massa pelo tempo, eu posso escrever como sendo 240... Eu vou escrever aqui, né? Fica melhor. Então, a potência vai ficar igual. M, G, H por delta T. Eu vou repetir aqui a expressão, só porque ficou lá longe, por delta T. Então, a potência vai ser massa pelo tempo, foram 240 quilogramas, no intervalo de tempo de 2 segundos. Gravidade é 10. O desnível, a altura ali, vale 5 metros. Ah, então, 240 por 2 é 120. 120. 120 vezes 5, 12 vezes 5 é 60. Então, 120 vezes 5 é 600. 600 com 0, 6 mil. 6 mil watts. Tá bom? Então, guarda esse formato de resolução na sua cabeça. Quando aparecer problemas que envolvem esteira, ele é bastante, bastante, bastante útil. Tá legal? Resposta, letra Q, Boarou. Letra E. Tá bom? Se você acertou, fico muito feliz, muito feliz pelo seu progresso. Viu como você vai avançar? Passa a passo, você vai fazendo. Então, muito bem, galera. Então, é isso. Como todo final de vídeo, eu deixo aqui para você o link, para você cair na parte da teoria de fato, para que você possa estar com bastante cuidado. E aqui eu deixo o link de outros vídeos que você possa entender, estudar e resolver com bastante cuidado. Isso dá muito bem. Torço muito por você, tá bom? Faça sempre o passo a passo, suas anotações, tudo com bastante cuidado. Você vai vendo que o avanço é grande. Essa aula aqui é uma aula que já faz um diferencial. Quem estuda há algum tempo já sabe que isso aqui as pessoas entendem muito bem. E você está entendendo bem o que você está estudando. Tá? Fico muito feliz pelo seu progresso. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom para você. Fica com Deus e até mais. Valeu! Fico muito feliz pelo seu progresso.